Senhor presidente, demais membros da mesa, senhoras e senhores deputados estaduais, galeria, imprensa que acompanha os nossos trabalhos na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, internautas, telespectadores que nos acompanham através da TV Assembleia, que ocupa a tribuna na manhã desta quarta-feira e utilizando o grande expediente para trazer uma discussão para esta casa. E ontem eu fiz uma ressalva que esta casa é uma casa coletiva, é uma casa coletiva e é uma casa com vários pensadores, com temas às vezes polêmicos, divergentes, mas nós não podemos viver na ditadura do pensamento único e onde aquelas pessoas que porventura divergem, discordam, são execradas, são ultrajadas, são desvalorizadas, são desqualificadas e eu pergunto onde fica a democracia. E para que haja democracia é fundamental que possamos ter as nossas discussões, os nossos embates e que não permeie o campo pessoal, mas que seja no plano das ideias, das nossas defesas e daquilo que nós acreditamos. E estou em defesa do povo do Maranhão, e em defesa do povo do Maranhão, e em defesa da cidade de Páscoa Lumiais de Ibamá, que ontem realizamos uma audiência pública pela Comissão de Direitos Humanos desta Casa. E agradeço o apoio da mesa, o apoio da Assembleia, o apoio do gabinete militar, o apoio do cerimonial, o apoio para a audiência pública realizada ontem na Escola Erasmo Dias, no bairro do Maiobão. Senhoras e senhores, o objeto da audiência pública era discutir o aumento abusivo da conta de água e esgoto e a má prestação de serviço por conta da Odebrecht e um contrato bilionário realizado com os dois municípios, de Páscoa Lumiais e de Ibamá. Estavam presentes na audiência pública de ontem deputado Zé Inácio, presidente da Comissão de Direitos Humanos, defensor público Antônio Agnos, representante do Ministério Público, doutora Thais Lima, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Leonardo Bruno, representante da Câmara de Vereadores de Ibamá, vereador Teté, de representantes da Odebrecht, o Hélder Dantas. Mas o que chamou nossa atenção, senhoras e senhores, é que na composição da mesa, logo no início da audiência, o representante da Odebrecht foi embora, sem dar nenhuma satisfação. Estavam presentes também o ex-deputado Domingos Dutra, o advogado Arnaldo Colasso, o sindicalista Marco Silva e a população de Páscoa Lumiais e Ibamá. Uma audiência riquíssima com a participação da população. Nós já sabemos, na quadra do Colégio Erasmo Dias, mais de 800 pessoas. Uma audiência que, eu confesso aos senhores, no início, meio que tumultuada. Mas nós clamamos que o objeto da audiência não tinha cunho político. O objeto da audiência era para a população mais pobre da cidade de Páscoa Lumiais e de Ibamá. E invocamos e conclamamos que as pessoas que estavam com cunho político, que estavam com o intuito de perturbar, de atrapalhar, que não iam conseguir. A audiência pública seria realizada de qualquer forma. Dada a nossa determinação, dado o nosso comprometimento, a audiência pública foi realizada durante quase seis horas. E ouvimos 50 pessoas ligadas à população, ouvimos toda a mesa. E eu passo a relatar aos senhores os problemas gravíssimos que incorrem no bilionário comércio de água que se voltou para o Estado do Maranhão. A Lei Federal nº 11.445, ela estabelece todos os requisitos fundamentais, básicos, para o processo de concessão, saneamento básico em todo o Brasil. E no seu artigo nº 11, são condições de validade do contrato que tem no próprio objeto a prestação de serviços públicos. Dos requisitos básicos, nós temos o item 4, a realização prévia de audiência e de consulta pública sobre a edital de licitação, no caso de concessão, e sobre a minuta do contrato. Senhoras e senhores, na manhã de hoje, eu trago um resumo da audiência de ontem e trago a denúncia gravíssima que estão tentando se apropriar de um bem raro e caro para todo o Brasil, mas em abundância no Estado do Maranhão. E chama a atenção também, senhores e senhores, que o presidente da Odebrecht não podia se fazer presente na audiência pública, porque ele está preso, indiciado na Lava Jato, lá no Estado do Paraná. E os seus representantes legais no Estado do Maranhão fugiram da audiência sem dar satisfação para o povo. Presidente Humberto Coutinho, o motivo dessa audiência foram 108 reclamações, 108 reclamações da população mais pobre deste Estado, principalmente de Paço do Miá e de Ribamar. E as reclamações davam conta de quê? Da má prestação do serviço, da péssima qualidade da água. Ontem eu tive a comprovação e me levaram um garrafão de água e eu tive a oportunidade de beber uma água salgada e saloba. Então, senhor presidente, recebemos mais de 100 reclamações. O Ministério Público também, a Defensoria Pública também. E ontem o PROCON se pronunciou solicitando esclarecimentos da Odebrecht. Mas, senhoras e senhores, nós vamos lutar arduamente é para a revogação do contrato. O contrato não tem validade. O contrato descumpre a Lei nº 11.445, que é uma lei federal, e que estabelece vários requisitos e que foram descumpridos. Senhoras e senhores, e nós temos vários questionamentos. Primeiro, a exploração do serviço de água e esgoto pela CAEMA. E, antes de continuar, eu quero fazer um apelo ao governo do Estado do Maranhão. Durante a campanha, o governo do Estado do Maranhão idealizou e trouxe para a população do Estado do Maranhão um projeto belíssimo, maravilhoso, projeto água para todos. Senhoras e senhores, durante as minhas andanças, eu andava com o banner, eu andava com os meus panfletos, com a imagem do candidato ao presidente da República, Eduardo Cunha, Eduardo Campos, desculpe-me, Eduardo Campos, Marina, deputada Elisiane Gama, senador Roberto Rocha e governador Flávio Dino. Muitas vezes me criticam pelo meu posicionamento, talvez de independência, mas por não ter me aproveitado, não ter me apropriado em uma campanha independente, sem recursos públicos, sem dinheiro partidário e sem me aproximar com o intuito de pedir nada ao candidato ao governo do Estado do Maranhão. Mas eu fazia campanha para o governo do Estado do Maranhão, governador Flávio Dino, sou da base do governador Flávio Dino e já devechei bem claro aqui, por livre e espontânea vontade, por acreditar no Maranhão de todos nós, por acreditar no Maranhão diferente. E todos os meus banners, toda a minha divulgação, tinha lá a imagem do governador do Estado do Maranhão. E eu fazia, inclusive, a divulgação de um projeto do governo do Estado, que era o projeto Água para Todos. E na manhã de hoje, como deputado da base do governador Flávio Dino, eu peço também a sensibilidade e que a base do governo, os secretários, o governo do Estado, possa ter também um momento de reflexão e possa também dar a atenção à cidade de Pássio Lumiá e de Ribamar. Esse contrato, senhoras e senhores, tem vícios, tem possibilidade de fraude, possibilidade de corrupção e, principalmente, uma empresa que é indiciada pela Lava Jato e o seu presidente, o seu dono, está preso no Estado do Paraná. E quem padece, senhoras e senhores, é a população de Pássio Lumiá e de Ribamar. Senhoras e senhores, esse comércio bilionário de água no Estado do Maranhão está se desenvolvendo também na cidade de Barra do Corda, na cidade de Bacabal, na cidade de Santo Inês e na cidade de Timão. E temos um olhar atento, um olhar atento para esse crime que estão cometendo contra o Estado do Maranhão, contra a população mais pobre do Estado do Maranhão. E, principalmente, dessa municipalização, privatização, que somente afeta a população que não tem condições de pagar uma conta de água, uma conta caríssima e, principalmente, a má prestação do serviço. Então, chama a nossa atenção o aumento abusivo das tarifas, a apropriação ilegal do patrimônio público. As duas prefeituras doaram todo o patrimônio da CAEMA para Aldebrecht. A apropriação também do patrimônio particular ou o contrato secreto realizado com Aldebrecht. Ou seja, as duas câmaras municipais aprovaram um consórcio através de uma lei e da Câmara Municipal que foi a lei número 553 de 29 de 2013. Agora, pasmem, senhores, a Prefeitura de Passo do Miá, por exemplo, no seu artigo terceiro, para fim de estruturação e garantias e de adipamento das obrigações contra eles no município, autoriza a efetuar a transferência de 25% do fundo de participação do município para Aldebrecht. Senhores e senhores, é muita humilhação para a população mais pobre desse Estado. É muita humilhação para a população de Passo do Miá e de Ribamar. Senhores e senhores, ontem na audiência pública, deputado Zé Inácio, o senhor pôde constatar com seus olhos, com seus ouvidos, o que nós constatamos ontem, senhores e senhores, é a maldade, a perversidade com a população mais pobre do nosso Estado. E nós não podemos nos calar, senhoras e senhores. E o que mais chamou nossa atenção é que o prefeito de Ribamar não se fez presente, o prefeito de Passo do Miá não se fez presente. Ora, durante a campanha, candidatos a vereador, candidatos a prefeito, participam de toda e qualquer atividade, toda e qualquer atividade. até a inauguração de bar. Todo e qualquer tipo de atividade. E uma audiência pública à comunidade não se faz presente. De suma importância e não se faz presente. Senhores e senhores, diante das ilegalidades constatadas, verificadas, solicitamos informações e, como encaminhamento da audiência de ontem, eu quero relatar para os senhores. Solicitamos que o prazo de corte seja de 90 dias até ser estabelecido toda essa situação com a Aldebrecht, que o aviso prévio também seja de 90 dias, que seja feito um taxe de ajuste de conduta para suspender não só o corte, mas também redefinir as tarifas que nós tivemos um aumento abusivo nos últimos seis meses. a aplicação do programa Água para Todos do Estado do Maranhão que eu chamei aqui a atenção, mais uma vez, para que fique bem claro, não estou criticando o governo do Estado do Maranhão, estou pedindo o apoio do governo do Estado do Maranhão. A população ontem pediu o apoio do governo do Estado do Maranhão. O governo do Estado do Maranhão que teve expressiva votação em Paço do Miá e Ribamar, a população pede o apoio, a atenção do governo do Estado para que também possa solucionar esse problema nessas duas cidades. Deputado Hélio, assim que possível me conceda uma parte. Deputado Edilardo, só concluir o raciocínio por gentileza e os encaminhamentos. A aplicação da conta paga para os hipossuficientes e os vulneráveis sociais de acordo com a lei. Me conceda uma parte, deputado Zé Inácio. Logo em seguida, deputado Hélio, eu também queria ter a oportunidade de apartear a vossa excelência. Muito obrigado. Só concluir o raciocínio. Deputado Adriano Sarney também. Que seja aplicado os 8,9% da inflação e não os aumentos abusivos de mais de 1.000% em algumas contas. Senhoras e senhores, ontem a população clamava, bradava, fora o Debreche, fora o Debreche, fora o Debreche, em couro. E a população solicitou a Câmara Municipal de Pássio Lumiar e de Ribamar que fizesse uma revisão nesse contrato, fizesse uma revisão na lei aprovada pela Câmara Municipal. Inclusive solicitaram que a Câmara Municipal de Ribamar e de Pássio Lumiar realizasse uma CPI para que pudesse analisar toda a situação. E, senhoras e senhores, solicitamos também um exame pela Universidade Estadual do Maranhão e pela Universidade Federal do Maranhão o exame da qualidade da água e dos serviços prestados na cidade de Pássio Lumiar e de Ribamar. Senhores e senhores, e, por último, já solicitamos uma outra audiência pública ontem realizada na cidade de Pássio Lumiar e, no dia 23, na próxima quarta-feira, uma outra audiência pública será realizada na cidade de São José de Ribamar, provavelmente no Caique de Ribamar. Com a palavra, concedo ao deputado Edilásio Júnior. Deputado Hélito, queria parabenizar a Vossa Excelência pelo pronunciamento e pela iniciativa ontem lá no município de Pássio Lumiar. Eu já venho há algum tempo recebendo diversas reclamações de pessoas que me ajudaram, que me apoiaram a respeito dessa tal de Aldebrecht, saneamento, enfim, que tomou conta do sistema de água e esgoto daquele município. Já me justificando que não me fiz presente ontem lá, deputado Hélito, por conta, a meu ver, e depois de consultar os amigos que me apoiaram lá em Pássio Lumiar, a presença do ex-deputado Domingos Dutra, que é pré-candidato a prefeito do município, e eu não me fiz presente pelo cúnio político que poderia via ter e dar palanque para ele, que não o vejo com essa legitimidade para estar pleiteando e agora lutando, enfim, brigando lá pelo município de Pássio Lumiar. Quero dizer que Vossa Excelência, sim, não só em Pássio Lumiar, mas como em todo o nosso Estado, como agora há pouco acabou de requerer também, indo à Imperatriz, rodando todo o nosso Estado, através das audiências públicas e fazendo visita em loco, é respaldado para lutar pelos anseios dos munícipes ali de Pássio Lumiar. mas, deputado Welito, realmente é de muito se estranhar uma empresa chega ao município e toma conta dos prédios públicos. Eu queria saber como que foi esse distrato. Hoje, a Caema deixou de ser que a Caema passou a ser do Aldebrecht. Todos os prédios públicos passaram a ser do Aldebrecht, inclusive os do Estado, que eram da Caema. Nós precisamos, sim, ter esse levantamento, saber como foi feito esse distrato e como está sendo o Estado está tendo algum benefício com relação a esses imóveis, existe algum pagamento pelo uso desses imóveis. Então, nós precisamos também apurar nesse sentido. O PROCON está cansado de receber reclamações. Sei que o doutor Duarte talvez seja desse governo Flávio Dino o que mais se destaque, que eu não vejo um secretário se destacar nesse governo e o diretor do PROCON é trabalhador, é atuante. Espero eu que ele seja atuante com quem é aliado do governador Flávio Dino como ele vem sendo com as empresas privadas. Justiça seja feita. Ele, todos os dias nós vemos manchetes positivas do PROCON em nosso Estado. Espero eu que com aliados do governador Flávio Dino ele também tenha essa personalidade, tenha esse caráter e mostre, dê uma resposta à população através do PROCON. Também com relação ao que a Vossa Excelência acabou de falar com água para todos, que é uma promessa do governador Flávio Dino. Se ele prometeu, ele não vai cumprir. Tudo que ele falou na campanha, depois de eleito ele muda totalmente o seu discurso. Foi assim com a PEC 300 e assim com o 21,7%. quem o apoia e quem não o apoia. Isso é notório e sabe do descaso e a falta de responsabilidade que o governador Flávio Dino vem tendo com os mais humildes e os mais carentes. Se o governador Flávio Dino tivesse dado uma meta para os seus secretários em 180 dias ter uma manchete positiva na capa de um jornal e ele tinha demitido todo mundo, porque eu não vi nada no Estado que tenha melhorado nesses primeiros meses de mandato do governador Flávio Dino. E quero me colocar à disposição de V. Exª, inclusive no que eu puder servir, eu fui o deputado estadual mais bem votado lá no município de Paço do Lumiar, sei do descaso que está o município, o prefeito simplesmente abandonou a cidade, não pode sequer andar no Maiobão, o Maiobão hoje você anda, o ônibus está atolando na avenida principal, para V. Exª ter ideia como está lá de lixo, lama, enfim, e buraco. Então, quero dizer a V. Exª, que me coloca à disposição de V. Exª, assim que precisar ir a Paço do Lumiar, estou ao seu lado, mas não irei quando tiver a presença do ex-deputado Domingos Dutra, que sequer tem legitimidade nesse sentido, que é pré-candidato a prefeito e teve uma votação pífia lá dentro do município. Para se ter uma ideia, eu que fui candidato a deputado estadual, tive o dobro de voto dele, que era candidato a deputado federal e pré-candidato a prefeito naquele município. Parabéns à V. Exª. Deputado Agilásio Júnior, muito obrigado pela participação, pela atenção e pelas considerações com relação a um tema tão relevante que é o problema desse comércio bilionário de água no Estado do Maranhão. Deputado Zé Inácio. Deputado Hélio, primeiro dizer da precisão que V. Exª traz os temas que foram encaminhados na audiência pública de ontem e a audiência que teve em torno de 800 pessoas demonstra a insatisfação da população com os serviços que estão sendo prestados, sobretudo no município de Passo do Lumiar, onde foi realizada a audiência. Eu quero destacar, antes de adentrar no tema que eu quero tratar, primeiro agradecer ao Coronel Pimentel do Gabinete Militar que garantiu o reforço policial para que nenhum tipo de insegurança pairasse sobre a audiência. Segundo, o que me chama a atenção, por tudo que eu acompanhei ontem e por tudo que eu estou acompanhando a respeito dessa temática, sem adentrar no mérito da infelicidade, se privatizar um serviço que é essencial à população, tem questões que foram colocadas por V. Exª neste momento que de respeito à competência da Câmara Municipal, outras de responsabilidade exclusiva do gestor público municipal, do executivo municipal. Mas tem uma questão que me chama a atenção, que para mim ela erva toda essa situação contratual de nulidade, que é um vício de origem. lá em 2014, em abril de 2014, a CAEMA fez o destrato do contrato com o município, com os dois municípios, contrato este que teria validade até 2024. e fez de forma irregular, que é por isso que eu digo que gera uma nulidade na origem, porque quem teria a competência, isso tratada nos estatutos regimento da própria CAEMA, para deliberar sobre o destrato, seria o Conselho, o Conselho Diretor da CAEMA, da Autarquia CAEMA. e essa decisão ela foi tomada simplesmente pela sua diretoria em abril de 2014. Então, a meu ver, tem o erro na origem que precisa ser rediscutido, precisa ser reavaliado. E para isso eu acho que nós temos que pedir uma audiência com o governo do Estado para tratar dessa temática, uma vez que o que está acontecendo em Paço Lumiar, em Ribamar, já está em curso em outros municípios do Estado. E a CAEMA, ela não só no destrato abre mão de prestar o serviço, que é a competência do poder público estadual, em pareceria com o município, como abre mão de um patrimônio de anos de investimentos. São mais de 30 anos que a CAEMA investe recursos públicos, investia recursos públicos no município de Paço Lumiar e de Ribamar e que toda essa estrutura física, de material, de equipamento, tubulações, poços, são vários poços, foram entregues no destrato que hoje serve a uma empresa da iniciativa privada. Eu acho que esse que é o tema que nós precisamos trazer para a nossa competência de deputado estadual, de Assembleia Legislativa, para debater com o governo do Estado, que eu tenho certeza, diferentemente do que diz o deputado Edilazio, que o programa Água para Todos do governo do Estado, ele não só já é uma realidade no Estado do Maranhão, como ele, sim, pode atender a população de Paço Lumiar e Ribamar com serviços de qualidade e respeitando a população daquele município. Era essa a minha parte. Obrigado. Tazenar, muito obrigado e também agradecê-lo pela atenção com o seu deitado à Comissão de Direitos Humanos dessa Casa, sempre muito solícito e também a oportunidade que tenho que trabalhar ao lado de Vossa Excelência, Vossa Excelência me deixa totalmente à vontade para que nós possamos trazer essas demandas, essas súplicas para esta Casa, para esta Assembleia Legislativa e o meu apreço, o meu respeito à Vossa Excelência como conduz a Comissão de Direitos Humanos desta Casa fica o meu respeito e a minha gratidão à Vossa Excelência. Deputado Alexandre. Deputado Wellington do curso, Vossa Excelência traz um debate indiscutivelmente muito importante para esta Casa, que é sobre a onda de privatização dos sistemas de abastecimento de água e saneamento nos municípios do Estado do Maranhão. Eu, inclusive, já trouxe à tribuna desta Casa a realidade de Timor, que, inclusive, também já passou por esta fase. qual seja, o prefeito que se elegeu em Timor com o discurso de que iria resolver o problema histórico de abastecimento de água em Timor, inclusive, assumindo um compromisso de construir uma estação de tratamento de água, reconheceu a sua incapacidade em resolver o problema e, então, entregou para a iniciativa privada o serviço de abastecimento de água e também de saneamento em Timor. Quero destacar, então, que o compromisso que o prefeito de Timor fez com a população ele não cumpriu. E, mais do que isso, ele, inclusive, deu um atestado de incapacidade porque entregou para a iniciativa privada o serviço. Eu, inclusive, senhor deputado Wellington do curso, estou aqui com um relatório do Ministério das Cidades que está exigindo a devolução de R$ 9.452.823,24, esses recursos, repito, mais de R$ 9.000,00, o Ministério das Cidades está exigindo do município de Timor porque estes recursos foram investidos no sonhamento do nosso município e que, olha o que diz o Ministério, no dia 24 do 6 de 2015, ele encaminhou o ofício à Caixa Econômica e à Prefeitura Municipal solicitando devolução de valores referentes do esgoto em função de privatização. Está aqui, o Ministério das Cidades investiu no projeto de implantação de uma rede de saneamento em Timor, o prefeito então privatizou e o Ministério então agora está reivindicando esses recursos porque não faz sentido entregar a rede que foi construída ou não construída porque não cabe a mim falar e sim cabe ao prefeito ou prefeita da época esclarecimento sobre esse assunto mas o certo é que o Ministério está exigindo esse recurso. O que mais me espantou em relação a Timor, deputado Hélio, é que eu tive que buscar o caminho judicial para ter acesso a todo o contrato e a toda a licitação que o município de Timor fez com uma empresa de outro Estado que hoje está responsável pelo sistema de água e saneamento em Timor. Repito, tive que buscar o judiciário através de um mandato de segurança porque a prefeitura consequentemente o prefeito se negou a fornecer um documento que é público de uma licitação que resultou em um contrato absurdo para o município de Timor e inclusive estou aguardando o prefeito porque até agora ele não me entregou o processo integral. Sabe o que está acontecendo agora deputado Hélio Pintimor? É que nada do que foi prometido está acontecendo, nada, absolutamente nada de melhoria. A realidade da falta de água em Timor é a mesma e os vereadores que em um dia aprovaram a lei autorizando o prefeito a conceder à empresa privada o sistema estão agora reivindicando que a empresa trate melhor a população timonense e faça os investimentos necessários para melhorar o sistema de água. Agora, a empresa está colocando hidrômetros nas casas de Timor exigindo um valor referente aos hidrômetros, ou seja, a empresa vai colocar um instrumento que é o hidrômetro que vai, então, fazer com que ela melhore a arrecadação e ainda está a deputada de Lázio Júnior cobrando um valor referente ao hidrômetro. Em relação ao PROCON, deputada de Lázio Júnior? Deputado, o tempo expirou e eu encerro a sua parte para o orador também concluir o seu tempo. Eu vou já encerrar, presidente, até porque eu sei que a Vossa Excelência também é um defensor aguerrido do sistema público de água, inclusive me dizendo que não aceitou a proposta que lhe fizeram em Caxias, porque o sistema de água e esgoto de Caxias funciona muito bem e a Vossa Excelência está correta quando tem esse pensamento. Então, vou já concluir só fazendo um registro. Eu fiz uma representação, deputado Zé Inácio, ao PROCON de Timor, que fica em uma área cedida pelo município, porque Timor, então, com a empresa privada, aumentou mais de 100% o valor cobrado de tarifa de ligação nova. Era R$ 29,00, passou para mais de R$ 100,00. Até o presente momento, deputado de Lázio Júnior, o PROCON nada falou. Então, a mesma sorte que Vossa Excelência teve, eu não tive. Espero, então, que o presidente da autarquia PROCON, que nós aprovamos aqui, possa nos dar uma resposta, porque isso é realmente muito sério e Vossa Excelência, deputado Welton, do curso. Certamente, deve continuar esse debate. Quero, inclusive, convidar a Vossa Excelência e a Timor, para a gente poder fazer esse debate lá, também, Timor, porque ele é muito importante. Muito obrigado. Deutado Alexandre, muito obrigado pelos esclarecimentos, muito obrigado pelas colocações e, principalmente, com relação a Timor. Eu já quero fazer uma ressalva no seu pronunciamento, que, além de Passo do Miá, Ribamar, Barra do Corda, Bacabal, Santo Inês, Timor também passa pelo mesmo problema e solicitaremos a atenção desta Casa também para a cidade de Timor. Senhor presidente, só para concluir, fazer uma ressalva que o Ministério Público já entrou com a ação para anular o contrato da Prefeitura de Ribamar e de Passo do Miá com a Aldebrecht. E eu finalizo as minhas palavras nesse pronunciamento da manhã de hoje, senhor presidente, fazendo referência aos três principais pontos-base do nosso pronunciamento e da audiência pública, que é a solicitação da população para que as câmaras municipais realizem CPIs, para que as câmaras municipais revoguem o contrato com a Aldebrecht e, principalmente, poderes cumprir os requisitos básicos estabelecidos na Lei nº 11.445, que é a lei que tem todas as diretrizes para o saneamento básico no Brasil. E, por último, senhor presidente, uma audiência pública a ser realizada no dia 23 de setembro, na próxima quarta-feira, na cidade de Ribamar. Senhoras e senhores, o que estão fazendo com a população de Passo do Miá e Ribamar é uma maldade, é uma perversidade sem noção. e o que estão fazendo com a população de Passo do Miá e Ribamar, nós estamos atentos e daremos total atenção. E, deputado Alexandre, como o senhor fez uma solicitação, nós temos uma determinação nas nossas vidas e, nessa determinação, também, trouxemos para o Parlamento Estadual. E nós não vamos descansar enquanto nós não retirarmos a Aldebrecht do Estado do Maranhão e cancelar esse contrato imoral que está prejudicando a população de Passo do Miá e de Ribamar. Que Deus abençoe a todos e a palavra do senhor nos diz, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Os que têm sede em Passo do Miá e Ribamar com certeza serão saciados, mas não serão saciados pela Aldebrecht, serão saciados pela atenção que o Poder Executivo, Judiciário e Legislativo dará à população desses dois municípios. Mais uma vez, que Deus abençoe a todos.